Olá, mais um Bom Dia com Oração. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a Palavra de Deus, orando, pedindo bênçãos sobre a sua vida. Você não sabia do Bom Dia com Oração? Ah, não? Já sabia? Não sei se você sabia ou não. O importante é que agora você sabe. E eu queria te pedir uma coisa. Se inscreva no meu canal, toque no sininho para receber as notificações. E no final do vídeo, me dê um like se você gostar do vídeo. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Bem, hoje eu quero ler com você Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Interessante, esse texto está correlato com uma situação que acontecia no rio Nilo. As pessoas pegavam sementes e jogavam no chão. Na época das enchentes, o rio entrava e aquelas sementes acabavam se entranhando e eram irrigadas no solo do rio Nilo. Depois de um tempo, as pessoas chegavam naquelas áreas e sem ter tido muito esforço, aquelas sementes se transformavam em plantas, em frutos, em colheita, em milagre, em bênção. Isto é uma verdade da vida. Às vezes a gente lança as coisas sem nenhuma pretensão. A gente nem cavou tanto, a gente nem adubou, mas a vida se encarrega de transformar alguns atos nossos em colheita futura. Eu me lembro que uma vez eu fui até uma instituição, e eu estava para resolver um problema e todo mundo dizendo que não dava, não dava, não dava, não dava, não dava, não dava, que era impossível, pá, pá, pá. E, de repente, uma pessoa me reconhece e fala, Pastor Josué, eu falei, sou eu sim. E ela falou, opa, eu gosto demais do Senhor, o Senhor me abençoou por causa disso, disso e disso e tal. Aí me contou uma história lá de um momento que eu nem lembrava que eu tinha, de alguma maneira, sido um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. E, então, aquela pessoa foi lá, conversou com quem poderia resolver, explicou tudo e, em poucos minutos, aquilo que era impossível estava resolvido. Quando eu joguei essa semente na vida daquela pessoa, eu nunca poderia imaginar que, num momento complexo, eu ia ter a ajuda dessa pessoa. A gente faz o bem sem olhar a quem. É assim que a gente costuma falar, é assim que a Bíblia nos ensina a agir. Nós não podemos fazer as coisas por interesse. A gente simplesmente lança o pão, lança as sementes sobre as águas. E, depois de muitos dias, a gente volta lá e a gente colhe. Colhe trigo com abundância, colhe milho com abundância, colhe cevada com abundância. E a gente, então, tem alimento na mesa, tem bênção na mesa, tem prosperidade na vida. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, mas tem um monte de gente que está preocupado só de fazer para si. Está o tempo inteiro semeando para si, o tempo inteiro tentando colher para si, o tempo inteiro tentando acumular para si. E isto não é inteligente, não é sábio. Por que não é inteligente e não é sábio? Porque a palavra de Deus diz, lança o teu pão, lança o teu pão. Ou seja, semeie bondade, semeie sementes de bênção, semeie sementes de dignidade, semeie ajuda ao próximo, semeie oração para as pessoas, semeie sacrifício para ajudar um casamento de alguém que precisa, semeie auxílio a um jovem que está passando por uma dificuldade, semeie dinheiro em quem está precisando de alguma ajuda, semeie uma oportunidade para quem já está desacreditado, semeie uma visita na casa de alguém que está muito abatido, semeie integridade num bolo de gente, numa multidão que está falando bobagem, semeie integridade, tenha coragem, não seja frouxo, não vai pelo politicamente correto repetindo que nem um papagaio que todo mundo está falando, que às vezes você sabe que é mentira. dá uma olhada quanta mentira que as pessoas falam, não, não pode falar isso, olha a vida que leva, não se preocupa com ninguém, e fica agora bancando o bonzinho da história. Ei, semeie autenticidade, semeie fé, semeie a palavra de Deus, eu estou aqui, todo dia eu gravo um vídeo para você, sabe por quê? Porque eu estou lançando o meu pão sobre as águas, e quando você copia esse vídeo, e você manda para um monte de gente, sabe o que acontece? Essas pessoas recebem a semente que eu mandei, não, que nós mandamos, você é parte da semente, porque se não fosse você, a semente não chegava lá, então quando você copia esse link, e manda para todo mundo, você está semeando na vida, você nem sabe o que está acontecendo lá, isso pode chegar em um lugar, aonde uma família que ia acabar, mantém-se unida, um jovem que ia se drogar, para com isso, uma moça que ia se prostituir, evita isso, alguém que ia se matar, desiste disso, quando a gente semeia o bem, a gente colhe, e eu queria te incentivar, o que você semeou hoje? O que você está semeando com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua casa? Nós temos que semear, e semear o bem, que Deus te abençoe, semeie sem olhar a quem, sem expectativa, semeie pela fé, vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, temos um dia pela frente, queremos sentir o teu poder, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe, e que a gente possa ser instrumento de bênção na vida dos outros, que as pessoas conheçam o teu amor através de nós, pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, e declarando que o nosso dia vai ser de muitas bênçãos, para a gente, e para quem a gente encontrar, porque nós vamos lançar o nosso pão sobre as águas, e depois de alguns dias, nós vamos encontrá-lo, porque o Senhor garante essa colheita, em nome de Jesus, amém. Querido, que bom estar com você, e mais um bom dia coração, por favor, vai lá, me dá um ok, me dá um like lá, por favor, copie o link, passe para todos os seus amigos, nas suas redes sociais, e se você não se inscreveu no canal, se inscreva e toque o sininho, amanhã a gente está de volta, um beijo, fica com Deus. Como deveria ser a vida das pessoas dentro da igreja? Você vai achar a gente apaixonado pela igreja, mas se você sair perguntando por aí, você também vai achar a gente decepcionada com a igreja, gente que entrou para a igreja com uma expectativa, talvez uma expectativa honesta, boa, e não foi atendida, ou talvez foi com a expectativa errada, talvez chegar na igreja e encontrar só a gente perfeita, e aí a pessoa esqueceu que ela mesma estava indo para lá, e ia atrapalhar a perfeição. 3 mil pessoas se convertem no mesmo dia, são batizados, e essa igreja começa a viver de um jeito tão empolgante, que quanto mais perseguia, quanto mais tentava matar, quanto mais colocava no coliseu romano, você sabe disso, né? Que seus irmãos do passado, foram destroçados por ursos, por tigres, por leões, em pleno coliseu romano, e em outras arenas. Você sabe também, que muitos irmãos seus, seus irmãos em Cristo, estão no céu te esperando, muitos deles foram mortos, a espada, pescoço cortado, alguns enforcados, só por ser cristão, só por amar a Jesus. Aí você chega lá no céu, e fala, e aí irmão, como é que foi tua vida lá? Ah, eu morri pelo evangelho. Pois é, eu vivia no shopping, eu não evangelizava ninguém, eu estava preocupado com a minha unha, eu estava preocupado com a minha chuteira, com o meu esporte, mas no domingo eu ia na igreja, no domingo eu ia lá, gostava do pastor Josué, meu amigo, brother, eu ia lá, até dava uma oferta lá, não era bem o dízimo não, mas eu dava até uma ofertinha lá de vez em quando, você acha que é justo? Você acha que Deus olha para os dois e fala, é igualzinho, Deus não é comunista não irmão, se eu não ralar você não vai ter, se eu não viver você não vai ter. Jesus se curva diante de gente errada, de gente vacilona, de gente limitada, de pé sujo, e lava o pé dos caras. se você não quer lavar o pé de ninguém, cristianismo você não quer, se você não quer lavar o pé de ninguém, deixa eu te falar, você quer vir para o culto, cristianismo você não está querendo ainda, mas hoje você vai querer, em nome de Jesus, hoje você vai querer, você não veio aqui a tua não, você veio aqui para viver a melhor fase da sua vida, o evangelho, você veio aqui para servir, ah pastor, mas na célula também, de vez em quando, cada um, cada carne de pescoço, cada pessoa esquisita, então mais uma coisa importante da célula, te ensina a administrar conflitos, e muitas vezes ensina você, a perceber quem você é, porque tem gente que você odeia o jeito dele, porque é igual o seu. Com tantos apps sem filtro por aí, trazer uma patrulha de conteúdo para o seu filho, pode salvar o dia. Como o Noggin, aplicativo de vídeos do Nick Jr., as crianças assistem seus desenhos favoritos, e livre de propagandas, para você ficar bem tranquilo. Legal! Elas aprendem brincando. Come on, children! Você pode baixar o app, e fazer o teste grátis, por sete dias. Disponível na App Store, e no Google Play. E por mais um stitch,